E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 500 e 17 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários top 5 a top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Volta pros funk, que acho que lá cê era compromisso, já que cê só tinha que sarrar no pedão. Se sentiu pra pisar, favelado, mafazão. Mas hoje você perdeu o cuzão, no terreiro onde Dudu pisa, não existe punk de galodão. Bravo demais, mano, muito bravo. Você falou que bate com uma mão, depois vai com a outra. Suave do funk, você relembrou. Eu não fujo, eu bato de frente, aqui a cria do corredor. Coisa que cê não conhece, você tá perdendo. Por isso eu ganho o que você não tá entendendo. Se a gata te espancando, e geral tá vendo. E olha que nem a montagem do minigame. Os homens subiu essas shots de 10 mil volts. Você é cria do corredor, eles brotaram, cê foi igual o bolt. Ficou passando na favela, ou não? Já que você é só o povo, cê não passa de um cruzado. Demorou, eu vi os cria, e corri igual o bolt. Depois eu fui pra laje, e peguei minha colt. Se a gata não aceita, peguei os caras, apagamos de malão. Ei, ei, subiu o balaje, pegou sua colt e se fudeu. Virou notícia trouxa, armado em cima, morreu. Bravo demais, mano. Tudo amassou nesse round, mano. Tudo amassou muito. Devorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão. E a plateia viu que gerou uma multidão. Mas deixa eu te falar, parceiro. Aquilo ali era tudo fachuto. Eu queria pegar tu inglês. Ih, tá pagando de Michael Jackson. Mas você não foge a sua morte, porque seno é bom. Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal. E não foi com balas, foram com rimas. Mata esse cara no trap, eu não sei. Cê joga boom bap ou qualquer beat agora. Irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não preciso, eles que vão gritar. Quero ver você mandar uma rima me ganhar nessa batalha que sem copiar alguém. Inutilidade, na verdade, o talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você se embarquado com alguém. Não, não, não me importo com isso. Na verdade, mano, cê é comum. Quando eu nasci um rei, trabalhei e me tornei um. Só sabe agora como eu faço. Deixa aqui comigo, Jay-Luke. Tá chegando na levada, me partilha seu espaço. Mano, eu tô falando pra caralho. Tá ligado, mano, é que eu sei. Vou matando esse cara agora, mano. Eu lembro que você é safarou, que era sensei. Manda você fala que é sensei. Mano, você tem dado que cê manca. Manda ver esse cara, sua boca que de ar, faz a preta, não se naça, faz a branca. Você, agora eu se torno um rei. Mas agora eu faço o que eu posso. Mano, espírito santo, nunca foi visto. Hoje em dia, sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala. Mano, repara, se quem de lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Você sabe, eu ia muito bem. Se é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Se é questão de visualização, mano, você abençoa o sujeito homem. Espírito santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra, sou meu nome. Você sabe, eu não cante, ninguém deu nada hoje na Bahia. Tô gritando Dudu. Mano, isso é mentira. Cê sabe como é que eu faço. O que é bem, bem. Quem conhece até sabe do pinto. Dudu, você não pode pagar. Ei, 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 ei. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Diz-se o cara que cê é conhecido como quer, comparado tu comigo. Ei, mano, agora pode par. Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pegar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas cê comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano? Então pode par. Realmente a trânsito catagou, meu passagem, vim no seu estado aqui pra te matar. Mais calmo desse jeito, ó. Ei, 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 mano. Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano. Quero ver esse liga. Tem a look que vai chegar agora, mano. Mas você arrumou briga. Sempre calmo, mano. E você arrumou briga. Tem a look que te matando. Com a levada camomila. Não paguei a regla. Na verdade, mano, calma aí. Cê sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica frio aí. Não paguei a minha cabeça, não é não. Acabo contigo na construção. 70 só que você look segue, porque você não manja de improvisação. Ei, 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 ei. Relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Palo Sul. Com aquele flow camomila. Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. Não, não, não. O meu flow é sempre opióide. O seu da mão é tipo mamorfina. Mas o meu vici é igual mescalina. Vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos em que é só flow. Não dá show. Toma um pouco no assunto é rima. Olha pra coxinha. Olha pra coxinha. Não, vou olhar pra coxinha. Cê fala de grega, mas cê sabe que não é o mito, é o interlúdio. Claro que eu não falo da coxinha. Cê era o mito da caverna. Parou na batalha, então hoje é o mito do estúdio. Mas eu falo de mito, de não acreditar. Cê sabe que agora, mano, eu dropei. Cê pensa que mitologia é Perseu, mas cê não é o Morfeu. Então na batalha hoje eu morfei mesmo. Eu tô mais pra quatro braços. Escrevendo quatro letras e mixtape ao mesmo tempo. Cê tava na caverna de papão. Tava na do Batman. Esse mocego ali não tava vendo. Do minuto de cabeça pra baixo. Arrumo um hobby pra MC que é muito fraco. Mas você não é Alfred, tá mais para Robin. Pois cê não tem fregna e importante. Cê é só um pela saco. Não é assim, mano. Agora eu começo do começo. Cê não é bem 10 na verdade. Cê é bem cima de erros e erros o arremesso. Nos playoffs cê sabe que eu falo aqui. Cê é assistência, mas cê não vai conseguir dali. Mas eu falei de mofa a quatro braços, mano. Cê não entendeu o que cê ouviu. Quem disse que quem só morfe é o Ben 10. Eu sou o revoltado. Então pode chamar Kevin 10 mil. Não. Você não é revoltado. Eu hein, matei amanhã. Vamos diferenciar a criança do homem. Você é o Mac 1000. Cê não é o Kevin assim. Pois eu sou o Kevin Durant. Eu sou o Mac 1000. Mano, eu tô mais para Mac. O amor fazendo rimas novas. Esse cara é muito fraco, filhão. Pois enquanto tu escalda, cê tá distante igual caldas novas. Não, não é assim, mano. Mas cê sabe que você joga no campo aqui de que chute. Eu chego de Nike. Você não é cara das novas. Você é o Mac Miller do McDonald's. CBR em fast food. Filhão, você tá de Nike. Mas me chame até de Cristiano. Pois não entra em campo sem Cristiano Ronaldo. Eu tô mais para o jogador da minha rua. Que é melhor dar de 10 em você até descalçou. Então, cê pode falar muita merda. A chuteira nunca fez um jogador dentro de campo. É por isso, mano. Não importa se eu tiver de churi ou microfone. De karaokê, mano. Eu sei que eu sou o bom no canto. Vê, cê tá ligado que cê vai pra tipo pombar. Seu split flow tem muito suporte. Tá ligado, tá ligado, mano. Isso que me irrita é muito tipo, tipo, tipo. Eu sou tipo eu. Tipo que se for da Uzi, a missa que em referência só cita. O super style não excita. Não tem vida. Não tem nada disso. Mas cê, mano, não estressa. Fala que atropelo. Na Fórmula 1 não existe seta. Infelizmente, moleque, cê tá ligado nessa base. Certamente cê é galinha. É que você fala que, meu povo, tem muito suporte. Quando você começou, me fala pra mim se você não tinha, não. Você já nasceu perfeito falando pros cara. Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu. Infelizmente, você sabe, mano. Eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu. Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo. Por isso que eu sempre repito tempo toda hora. Hein? Eu sei quando começa difícil, mas mesmo onde que não deve que cê começou a bora? Não. Não me estressa. Cê falou a besta, só falou a merda. Não importa quanto time. Mas sem providência, que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar. Cê acha melhor, né? Que é só de se achar. É uma questão. Você sempre sabe que eu tô aqui. Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou, ê, esse nível é tão incrível. Como você acompanha, se apanha junto com o beat. Uou, voltou no meio do kit. Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat. Ou não, era só tudo que, mano. Isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Tá ligado, mano, que agora não embrasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência. Logo comigo, o piloto da NASA. Você não é um modo de páscara. Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyling tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano. Você não é foguete. Até porque cê sabe que cê não é um freestaleiro. Você pode se achar o cara mais foda de tudo. Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro. Cê é Sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Cê é piloto da NASA, os menores que te passam rapidinho. Eu tô de XRE. Então, se eu tô de naveira, é melhor cê lembrantar. Porque seu baile tá comendo. Eu e o Coro, tá dançando o Marco, tá falando o medo. Amor, tá lá pra vaporar. Tá vaporar, tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá pra afilar. Você pode falar, mas não, em banco. De R.E. eu sou foda, empina a boca, dupe no banco. Empina a moto com dois pés no banco. Dudu, empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lote 5 e era da rara. Então, o cara não tá, Dudu, se tá marcando o dedo que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente, então é melhor só não pagar de pagoezinho. Porque é da ponte pra cá. Eu faço pegar minha mata, mano, não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço drift, a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma. Seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo que eu tô falando. Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma, você sai da minha frente. Motoqueiro sem plasca, pistola com numeração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa. E a polícia até hoje não viu nada. Todo foi eu, que é melhor que seus amiguinhos. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se for verdadeira, é melhor só você. Pode botar fogo dentro da minha casa. Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você mana. Você fala um monte de merda, só tem o clobo, então eu sou super ação. Bota fogo, eu virei nego drama. Então, eu vou dar misturação espontânea. Por isso que a minha rima, mano, agora é partida. É tipo um negro drama destruir a minha casa. Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas. Então, rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Obrigado pelos 517 mil inscritos. Rumo aos 600 mil inscritos. Tamo junto, é nóis. Falou.